Jogue quem jogar, futebol é futebol. É por isso que a bola nem sempre vai para o camisa 10. Também vai para a camisa 10. Tirar o adversário para dançar não é apenas coisa de cavaleiros. Matar um ataque não é só coisa de último homem. Jogar com raça é também uma... ... 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 Me interessa, sai do chão Sou tricolor Sou tricolor Sou tricolor Sou tricolor Vai mudar, é assim, é assim Vamos tricolores Chegou a hora, vamos ganhar Eu quero ouvir Maracanã cantar Vamos tricolores Chegou a hora, vamos ganhar Na liberdade Layá, layá, layá Layá, layá Layá, layá Eu vou cantando, com meus amigos vou festejando, triunfo mais. E eu vou cantando, com meus amigos vou... Porque a volta queremos dar, queremos dar. Boca! E dá-le boca! E dá-le, 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 dá-le boca. Vamos, Luiz Céu! E dale, 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 vou dar Vamos! Vou pular a cabeça, nada me interessa Fluminense vai jogar, eu vou ficar O que é que tem? Nada me interessa Sou tricolor Sou tricolor Chegou a hora, vamos ganhar a Libertador Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Banda essa tristeza e bora Não para de cantar, Maraca! Não para de cantar, Maraca! Trazendo a taça desta grande final, Fred representando o Fluminense e Jorge Bermúdez Representando o Boca Junta Tchau! Tchau! Tchau!